E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições norte-americanas e também sobre o presidente Donald Trump num discurso que ele fez durante a formatura de agentes da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, Santa Catarina. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos a política externa, temos nossas preferências e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus. O Amapá teve o quarto dia de apagão. O cenário é de caos, gente. Desabastecimento também, principalmente de água. 14 dos 16 municípios do estado estão sem energia elétrica e o prefeito da capital, Macapá, decretou estado de calamidade pública por 30 dias. A situação é caótica. Filas se formam em postos de gasolina e em supermercados e já há racionamento de alimentos. Nos poucos locais onde é possível encontrar água, há aglomerações. A água mineral sumiu das prateleiras dos supermercados. Outro item em falta é o gelo para conservar os alimentos. Esta padaria já faz racionamento e limita a quantidade de pão que cada cliente pode comprar. Internet não tem e poucos caixas eletrônicos estão funcionando. Em meio ao caos, o aeroporto virou um ponto de socorro para recarregar os celulares. Um gabinete de crise foi montado em Brasília para tentar solucionar o problema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para acompanhar o que está sendo feito, mas reconheceu a dificuldade logística. Você só chega no Amapá ou de avião ou de barco. Então não tem numa prateleira um transformador. E se tivesse para transportar, precisaria de um equipamento que transportasse 100 toneladas, 100 mil quilos. Aviões da Força Aérea levam geradores para Macapá e também purificadores de óleo para abastecer os transformadores. A previsão é de que a situação seja normalizada em 10 dias. Agora outros geradores termoelétricos estão sendo transferidos para o Amapá para que ele possa suprir o restante da demanda. E outro transformador será movimentado também para Macapá, para essa subestação, para termos dois transformadores em operação. E um outro terceiro será também movimentado para lá nos próximos 15 a 20 dias, para que nós tenhamos um transformador reserva também em caso de necessidade. A falta de energia elétrica e água começou na noite de terça-feira, quando um raio atingiu uma subestação de energia em Macapá, a capital do Amapá. O incêndio na estrutura fez com que quase 90% da população do estado ficassem sem luz. 95 pessoas foram presas em 10 estados brasileiros e em mais quatro países na sétima fase da Operação Luz da Infância de Combate à Pornografia Infantil pela Internet. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu um homem no momento em que ele via imagens de pedofilia no computador. Cinco pessoas foram levadas para prestar depoimento. Esse material será periciado de uma forma mais profunda pelo Instituto de Criminalística. Com o laudo, nós avaliaremos se a investigação prosseguirá em relação a essas pessoas ou não. Foram expedidos 137 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Pará. As polícias da Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Panamá cumpriram outros 52 mandados. Em Belo Horizonte, outra operação foi realizada para prender condenados pela justiça por pedofilia. Dos oito alvos de mandados de prisão em aberto, três foram detidos e cinco são considerados foragidos. O caso que mais chamou a atenção foi de um mecânico de 48 anos da cidade de Contagem, que estaria aliciando meninas de 7 a 9 anos. Na casa dele foram apreendidos pendrives, cartões de memória e o celular do suspeito. De pronto, a gente conseguiu verificar um conteúdo muito grande de pornografia infantil no celular. E verificamos várias conversas dele com crianças, em que ele incentivava essas crianças a praticar atos libidinosos, inclusive com animais. Horrível, né? Bom, invasões feitas por hackers em sites de órgãos do governo federal aconteceram e a PF faz agora as investigações sigilosas para localizar o criminoso, mapear também o tamanho dos estragos e descobrir quais dados podem ter sido acessados. Na página oficial do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins afirmou em nota que o sistema estará operando normalmente na próxima segunda-feira. Alguns sistemas do Ministério da Saúde e do governo do Distrito Federal também sofrerão ataques cibernéticos, só que ainda não tem data de restabelecimento. Por esse motivo, a gente não está divulgando os dados que foram atualizados da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Quer participar do Festival de Prêmios da Primavera? Então assine o RedeTV Plus e fique de olho aqui nos sorteios da programação. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assistindo o RedeTV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Ah, e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, tem chance de levar um notebook positivo e uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line. Então assine agora! Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. Leitura de volta com o Esporte. Olha só, gente, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento também, até a grande decisão, já foram definidos. As partidas serão disputadas já a partir da próxima quarta-feira. Vamos ver a reportagem. Na sede da CBF, foi realizado o sorteio da próxima fase das quartas de final da Copa do Brasil. Na retirada das bolinhas, ficou definido que os gaúchos pegarão times que estão disputando a Série B do Brasileirão. O Internacional joga contra o América Mineiro, fazendo o primeiro jogo em Porto Alegre. E o Grêmio enfrentará o Cuiabá. Os tricolores atuarão longe de casa na ida. Recentemente, eles eram líderes da Série B, estão tão bem na competição. Então, a gente tem que ir esperto, tem que ir ligado, porque a gente sabe que vai ser um jogo de muita dificuldade. Já o Palmeiras terá o Ceará pela frente e abrirá a série na Arena Alviverde. O São Paulo fará o confronto com o Flamengo. E o primeiro jogo será no Rio de Janeiro.